Bom dia e feliz dia do professor. Eu queria, daqui do meu posto, lembrar a minha professora, a doutora Irene, do Estranado de São José, que me encaminhou na minha vocação, vá lá se é que se pode dizer isso, para escritora. Foi ela que me fez trocar o curso de Medicina pelo curso de Letras e nunca mais me esquecerei de homenagear. Por outro lado, queria hoje, no dia do professor, homenagear também todos os professores portugueses que, com tanta bravura, com tanta resiliência, com tanta resistência, são, de facto, para mim, os heróis nacionais. Primeiro porque eu fui professora e não fui capaz de levar a minha missão a cabo, tendo que enfrentar todas as manhãs as dificuldades de ser professora num barro carenciado e, por isso, estou inteiramente grata àqueles que o conseguiram fazer, àqueles que conseguem levar a missão pela frente, àqueles que conseguem despojar todos os seus problemas pessoais perante uma turma a quem têm que ensinar, que educar, que sentar e que passar este testemunho do que é ser professor todos os dias nas escolas de Portugal, sobretudo numa altura como esta, que tantos desafios têm pela frente com a pandemia, com as aulas em vídeo, todas estas dificuldades acrescidas. O meu bem-haja para todos, muitos parabéns e orgulho-me de vocês todos os dias, de manhã à noite. Muitos parabéns e continuem. E aí E aí E aí